Eeeh, o beijão tá poder, hein? É... É... Tem dinheiro fazer aí o quê, né? É, ué. Ó, acabou de ser assaltado. O cara fugiu, rapidamente. Uma semana. Olha lá, ué. Ah, não. Me roubou! Ah, não. Aí não. Aí ele estrapalou. Aí eu vou pegar esse cara. Me roubou, véi. Bala na cara dele! Vou mostrar pra ele que não... Quem me rouba acaba se fudendo. Ah, eu vou bater! O cara. Ali. Ai, ai, caiu, caiu também. Eita porra. O cara tá atirando de mim de longe, véi. O cara tá atirando de mim de longe, véi. Sai do meio, rapaz. Olha só que espido a... O que tá acontecendo? O cara tá atirando de mim de longe, véi. Ah, eu tenho... O cara tá atirando de mim, minha senhão. É que tipo de coisa que eu tenho, não sei. Eita porra, cadê o dinheiro? Ai, meu dinheiro tá aqui Sai, filho do ar Nossa, o cara vem até aqui no aeroporto, velho, é possível Agora vai me assaltar assim, cara, na cara dura, assim Vamos fazer uma missão aqui Bora Bora Eu tenho Eu não tenho, mas não tenho O que é isso vai dar? Não dá Ah, eu acho que funcionou Pega aí, eu vou correr agora Não dá pra porra, velho Só corre O que é isso? Ai, não vai Ai, me matou Olha, eu tiro bem na costela, velho Ah, você tá bem zoando Complicou Complicou Cara, do nada, a gente da polícia, né? Opa Nossa, olha isso Meu b... Eu esbarrei sem querer Vocês ainda estão me procurando, velho Vocês ainda estão me procurando, velho Eu acho que esse carro aqui não vai saber que sou eu não Vem aqui Tô com um carro diferente Tô com um carro diferente Tô com um carro diferente Caralho Esse tem o que? Investigação de rosto, é? Nossa, eles me viram aqui, velho Olha só! Oh, Senhor! Entra na minha frente! Vamos ver o sol ir lá e jogar um dia ou dois. Para toda a eternidade. Vamos ver o mundo que eu criei apenas para você. Eu vi você estando na rua. Eu me encontrei por um tempo. Você me deu um sorriso para dizer amor. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu me lembro de você. Você está? Você está bem? Então, eu acho que eu posso contar com o seu atendimento, amigo. Ah? At a smoke-in. Nós o quê? Sim, nós vamos levar a governança do governo com a droga em um lugar público. É muito efetivo. Eu estou preparado para ser um amigo, amigo. Você? Você está bem? Você está bem. Se ser um atendimento significa beber uma raça bem? Para certeza. Você gostaria de um pouco de descanso? Você sabe, antes de ir para coletar as supras? Antes de o quê? Você sabe, pegar as supras. Você não pode ter uma raça sem a raça. Você sabe... O que você sabe... O que você sabe... O que você vai levar as pessoas de suas costas, protestando. Mano, eu não sei. Isso parece uma raça para mim. Vamos matar eles com nossa raça. Eu tenho que... Eu tenho que derrubar! Eu tenho que derrubar! Просто mellow, sophisticated high. Mano, isso parece um pouquinho seco. Você vê os aliens? Mano, o que mais você está tomando? Mano, essa coisa é maluco. De qualquer forma, só pega essa coisa. É uma revolução. E então me chamem. Mãe louco. San Andreas precisa você. Eu vou texar onde essa coisa está. E vá rápido antes de alguém te atingir. E olhe para os policiais. E os monstros. Maluco.